E aí, galera! Beleza? Então, vamos para a próxima missão? Tivlis Asylum. Não sei o que esperar. Eu tive a oportunidade de falar com o Sgt. Solomon. Interessante, cara. Eu não tinha nada de bom para dizer sobre você. Você é um lixo. Eu não sabia se o objetivo era ele ou não. Sim, ele era bom. A cidade de Kuwait, em Tokio. Ele quase teve um golpe em Kandahar. Ele veio perto algumas vezes. Mas ele sempre teve a jumpa em nós. O S4 finalmente levou ele em northern Pakistan. Ele está morto em algum alí. O que é o seu take no Sgt. Keller? O que é o cara? Ele é f***ing out of control. Você, o cara não sabe o significado de desigualdade de coletor. Diz-me sobre Valencia. Não tem nada a contar. A nossa equipe foi ensinada para ele sair. A opção é simples. Fale-se, fale-se. Fale-se. Depois do trabalho com a Stilworks, nós fomos em volta para o status de Alpha. Valencia foi um dos quatro grandes atos. Um boss de 7. Ele escapou do time de Charlie, então nós fomos sentados para ele trazer. A Intel reportou que ele estava escondendo em um assílulo antigo. MP5 E um bloco Então, a história Basicamente, ele seguiu ordens, mas as ordens não eram totalmente legais. Agora, uma coisa que é interessante É que as balas O MP5, que é uma arma que costuma ter 30 balas, está com 80. Mas a Glock, que é uma arma que costuma ter 17, 18, 20 e 22, está com 12. E talvez eles estão prontos para a venda de garagem. Vambora, vambora Por que eu não posso... Vambora, eu acho que temos movimento atrás. Vamos com calma. Progressão, na calma, com paciência... Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Meu Deus Vambora 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 Ok, brinquei, brinquei Vambora, 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 vambora Progressão com calma Vambora, vambora 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 EarthG aonde? Achei do c... Vambora 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 Mano, o cara aqui do lado não consegue Sem bala Os cara não dropa nada, mano Vamos explodir aqui Pega aqui no lugar da puta ali Então lá em cima Tem até ali Tem que tira Tem que ir atrás Tem que ir atrás? Entra Vambora Vá Vá merda merda e aí o 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 não é uma missão fácil o 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 progressão o 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 a gente faz assim o 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